Ela foi inspiração para a criação da personagem Blue Mary da franquia The King of Fighters e Sonya Blade da franquia Mortal Kombat. De quebra, foi também a musa maior dos filmes de ação e pancadaria no final da década de 1980 e início da década de 1990. Seus papéis nos filmes, na maioria das vezes, eram sempre de mulheres fortes, sedutoras, mas principalmente boas de briga. Seus movimentos perfeitos, golpes realistas e sua elasticidade ao aplicar chutes fizeram com que conquistasse fãs pelo mundo todo. Portanto, feminilidade, simpatia, carisma e ótimas performances é o que veremos. Hoje apresentamos Cíntia Hot Rock, a loirinha boa de briga e musa de filmes de ação e pancadaria do final do século XX. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Spoiler. Cíntia Hot Rock nasceu no Dia Internacional da Mulher, ou seja, em 8 de março e no ano de 1957. Essa loira de olhos azuis e jeitinho meigo pode enganar bastante marmanjo por aí com seu jeitinho de menina. Mas não se enganem, pois essa mulher é uma fera e um furacão em se tratando de artes marciais. Eu digo isto pelo fato da mesma ter sido cinco vezes campeã mundial de karatê performático e de exibições, utilizando-se também de armamentos. Nascida na cidade de Wilmington, Delaware, nos Estados Unidos, seus campeonatos mundiais ocorreram entre os anos de 1981 e 1985. É importante ressaltar que seus títulos foram disputados em categorias mistas, ou seja, sem a separação entre mulheres e homens. Em outras palavras, ela disputava de igual para igual no meio masculino. Dito isto, Cintia possui seis faixas pretas em várias artes marciais do extremo oriente, incluindo o Tang Su Do, o Taekwondo, o Kung Fu Garra de Águia, Wuxu Chinês, o Kung Fu Shaolin do Norte e também o Kung Fu Pai Luntau. No ano de 2006, ela recebera sua faixa preta de sexto grau em Tang Su Do, e em 2011, recebeu a faixa preta de sétimo grau da mesma arte, ou seja, a loirinha é casca grossa mesmo. Vale lembrar que além da atuação, ela sempre trabalhou como instrutora de artes marciais, visando defesa pessoal principalmente para mulheres. Suas habilidades com todo tipo de armamento são incríveis, no entanto, suas preferências são pelas espadas e ganchos. A carreira de Cintia Hotrock como atriz nos filmes de ação e pancadaria começou por volta de 1985 e se estendeu até 2014. Não esqueçamos, e vale lembrar que no ano de 1983, Cintia se apresentava com sua equipe de karatê quando os produtores da Golden Harvest a viram em ação. Para quem não sabe, a Golden Harvest era a mesma produtora que lançou Bruce Lee ao estrelato. Depois disto, foram incontáveis filmes ao lado de grandes atores do gênero, como por exemplo, Bolo Jung. Cintia Hotrock tornou-se um dos poucos artistas ocidentais a alcançar o estrelato na indústria cinematográfica de Hong Kong, e isso antes de alcançar o sucesso até mesmo em seu país. Hoje em dia, esbanjando uma ótima forma e gozando de boa saúde, ela ainda dá aulas de autodefesa e é proprietária de um estúdio de artes marciais lá na Califórnia. Cintia sempre é vista em eventos de artes marciais ou do gênero, sendo bastante procurada para participar de campanhas e merchandising sobre o assunto. Sendo assim, ela viaja o mundo todo se apresentando em convenções de cinema de ação, e caso apareça algum papel em um longa de ação, Cintia está sempre disponível a atuar novamente. Sua única filha, Skiller Sofia Hotrock, se orgulha bastante da sua mãe lutadora. E vocês, conheciam Cintia Hotrock, essa loirinha boa de briga considerada como a rainha das artes marciais? Deixem os comentários abaixo. É família, então é isso, aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal, valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri